Só menino bom tá com a gente Insanecidamente Eu já fui um delinquente Hoje já penso diferente Me demonstra que não é por fama E nem por dinheiro Nós canta o que sente É que eu já vivi uma vida sofrida A jornada que te arrepia Esperança é última que morre Por isso que a gente se arrisca Não confisa se diferencia Mas atua que eu faço a minha criatividade De um criador que evolui o que cria E nunca copia Vou chegar de traje joado Cabelinho arrepiado Segunda domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top que é gado Eu de Boche Panameira Vou chegar de traje joado Cabelinho arrepiado Segunda domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top que é gado Eu de Boche Panameira Eu já perdi muito tempo, irmão Existimos que vem e que vão Deus que me levou do chão Os rios são de regras que são Já andei no caminho do mal Encontrei quando eu me perdi Me esquivei da tristeza Busquei alegria Buscando a tristeza eu fiz ela sorrir Eu só progredi Vou chegar de traje joado Cabelinho arrepiado Segunda domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top que é gado Eu de Boche Panameira Vou chegar de traje joado Cabelinho arrepiado Segunda domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top que é gado Eu de Boche Panameira De Boche Panameira Só menino bom tá com a gente Insanecidamente Eu já fui um delinquente Hoje já penso diferente Vem demonstrar que não é por vama E nem por dinheiro Nós tanto que sente É que eu já vivi uma vida sofrida A jornada que te arrepia Esperança é última que move Por isso que a gente se arrisca Não confisa se diferenciar Mas é tua que eu faço a minha Que a atividade de um criador Evolui o que cria e nunca copia Vou chegar de traje joado Cabelinho arrepiado Segunda domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top que é gado Eu de Boche Panameira Vou chegar de traje joado Cabelinho arrepiado Segunda domingueira Com fé em Deus abençoado Faz mais top que é gado Eu de Boche Panameira De Boche Panameira De Boche Panameira De Boche Panameira De Boche Panameira